Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo, que hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos, que hoje eu quero te amar Deixa a porta aberta, a luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Tem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor, como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga, um amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor, com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo, que hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos, que hoje eu quero te amar Deixa a porta aberta, a luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor, como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga, um amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor, com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere, vou logo chegar